E aí, rapaziadinha, tudo beleza com vocês? Eu sou o Fernando Gonçalves, se você ainda não me conhece, você tá me conhecendo agora, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Ah, bagasseira! Vocês viram que a intro mudou agora? Agora eu tô com a intro mais animada, temos até objetos simbólicos aqui. Pra deixar o nosso canal mais top. Se você ainda não me conhece, você tá me conhecendo agora, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí, porque a gente tem muito vídeo legal aqui pra vocês. Todo dia sai vídeo novo, se você ainda não me segue no meu Instagram, me segue lá, o Fernando Gonçalves 21. E aí, gente, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês, não tem roteiro, foi apenas as músicas que eu coloquei. Hoje eu vou trazer minha playlist de músicas, no caso, tipo, as músicas mesmo, que eu escuto direto, que eu tô treino, eu banho escutando elas, eu durmo escutando elas, é a vida, entendeu? Tipo, bem aleatório mesmo. Eu agora tô falando mais alto, porque os vizinhos que iludem, eles não moram no condomínio, se eu moro no condomínio, eu vou falar mais baixo, porque eu não moro no condomínio ainda, se vocês não entenderam o que eu falei, eu também não entendi. Tô aqui com o salário da minha mãe, peguei o salário mesmo emprestado ali agora, e minha caixinha de som pra gente poder tocar umas modas apaixonadas. Essa daqui só foi pra lá esquentada também, pra gente começar na vibe. Primeira música da minha playlist é a Samp Mesa, da Ili, da Ilobio, não, é muita coisa, deixa a escrita aqui embaixo. A maioria dessas músicas são músicas lá de TikTok. Como tá sendo, tá tendo muita sensação, meu Deus do céu, que o menino sabe nem falar mais. A sensação hoje em dia tá sendo TikTok, então, tipo, eu tô gostando demais das músicas de lá, então é isso. A terceira música é a Ditty. Deixa eu ler aqui, que eu não sei mais em inglês. Ditty Bad, que é, tipo assim, quando você tá na bad, sabe, eu sei, eu pra mim é quando eu tô mais animado, quando eu tô editando vídeo, essas coisas, eu coloco ela e é isso. A quinta música é a Red, eu nunca sei o nome dessa música, tipo, a gente aprende a música, eu cantar assim, enrolado, na hora do todo mundo, não sei o que, mas não sabe o nome da música mesmo, tipo, falar de verdade. É a Red, da X-Go, então, eu vou deixar escrito aqui, porque ninguém merece, né? Aham. A quinta música, acho que aquela era a quarta, eu acho que eu falei certo, eu falei errado também, eu também não lembro. Próxima música, que é a sexta música, é a Play... Eu tô toda hora, tem que deixar a cabeça. Play Date, Play Date. Eu não sei, velho, eu sinceramente não sei cantar a música, se a pessoa for falar o nome. Tu sabe o nome dessa? Não sei. Acho é pouco. Como se parece uma música de nenê dormir. Misericórdia! A próxima música, eu tenho certeza, absoluta, não, tanto absoluta, que eu não tenho certeza. Eu não entendi o que ele falou. E vocês conhecem a Savage Love. Então, vamos para a nossa playlist aqui, a Savage. Música Música E a nona música da nossa, da minha, da nossa playlist, é talvez seja vocês também, da minha playlist, é a Don't Blow. And Silver and Speed, and John Blue. Eu sei que eu tô cantando sério, velho, não, fala nada, por favor. Música E a vaziadinha, por fim, a nossa, por que eu tô gritando agora nos vídeos, meu Deus do céu? A nossa última música é aquela safadinha. Nada me incomoda, só quando tu manda, tira a mão daí. Eu sou o rapper, velho. Entendi esse final. Promete que vai se despedir todo o quarto. Fica tranquila que ninguém vai pegar. Não vou atender em segurança, as frente que tem no meu bairro. Música Só me vadinha. Nada me incomoda, só quando tu manda, tira a mão daí. Música Música Vaziadinha, então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi a top 10, tipo, top 10. Eu escolhi as melhores, assim, pra poder lançar aí pra vocês. Eu ouço elas fazendo treino, ouço elas dormindo, cantando, c****, banhando, tô brincando. Ah, vai gasteira. Não me cancelem, por favor. Então, rapaziadinha, esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like aí, se inscreve no canal, ative o sininho de notificação pra você perder o vídeo. Espero que você tenha entendido o que eu acabei de falar. E até o próximo vídeo. Falou! Música Música